E como vão meus amigos palmeirenses? Vocês gostaram desse último jogo do primeiro turno contra os Marias? Vamos logo para as notícias de hoje do Verdão? Sim! Bora para o vídeo! A vitória veio em boa hora, mas aquela confiança que todos nós estávamos esperando com um futebol mais vistoso não foi visto infelizmente, mas nós palmeirenses estamos na torcida para o que der e vier, mas é nítida a limitação de certos jogadores, infelizmente ainda o Kevin não foi para o jogo, e o Abel pode defender e proteger o máximo que for, afinal são seus guerreiros, mas para conquistar uma Libertadores vão precisar melhorar e muito, principalmente quando se trata de acertar as finalizações e uma pena que o Arthur que vinha numa crescente tremenda parou de jogar bola, e nesse momento o trabalho será grande, é preciso muita preparação mesmo, porque para mudar isso só na base do milagre, já que não temos reforços e a inteligência da comissão técnica para encontrar alguma mágica em meio a tantos problemas tem de ser colocado sempre em prática, e quero parabenizar somente o sistema defensivo e o goleiro que foram mais uma vez protagonistas do time em campo, e para a diretoria o que posso deixar são os parabéns pelo excelente planejamento nesse ano na base da ironia, claro, e é bem capaz de ganharmos a liberta e eles mandarem a torcida se calar, e quero saber o que acharam de mais uma horrorosa partida nossa. Me digam os pontos positivos e os negativos sem ser o juiz que mais parece o pastor Valdemiro Santiago, e até naquelas coisas que vocês já sabem e nem preciso dizer aqui. Em mais uma semana o Kevin brilhou, fez gol de tudo que é jeito nos treinos para chegar no dia da partida para ficar esquentando o banco de reservas, e mesmo que o Abel tenha lá suas convicções para manter essa decisão dele, a torcida que espera algo de diferente no ataque jamais vai entender isso, era jogo para o garoto, e nesse momento o que podemos fazer realmente é acreditar no treinador que temos no comando do clube, porque ele tem todo um planejamento a ser cumprido e pelo visto ele não abre mão de nada nem das suas rotineiras substituições que hoje podem não agregar em muita coisa na mudança tática, mas quem saiba em uma decisão de libertadores uma mexida tão criticada seja a tal solução, lembrando que o Breno Lopes e o Deverson foram decisivos por causa do Abel, porque se dependesse da gente na época nem teriam entrado nas duas finais, e quero saber de vocês se o Kevin, pelo potencial que tem, deveria ter recebido chances há muito tempo atrás, ou temos de esperar mesmo, comentem abaixo. E os chamados de hoje para o treino na academia de futebol foram os destaques da base, que mais uma vez serão avaliados pelo Abel, pois o treinador na esperança de achar alguma joia perdida está fazendo questão semanalmente de acompanhar o trabalho desses garotos, e diante de tantas dúvidas eu quero confirmar a todos que é bom ficar ligado no volante Figueiredo, que até aqui é um dos poucos que realmente pode ganhar espaço a qualquer momento no profissional, pois o jovem tem as características iguais às do Zé Rafael, que é tão elogiado pelo treinador, e do jeito que está indo, sem muitas novidades no elenco, não vai ter outro jeito a não ser pedir ajuda para as categorias de base. E pelo que acompanha dessa nova geração, o Figueiredo realmente é um dos poucos que se sobressai na questão da experiência, e não é à toa que seja um dos líderes dessa geração dele, viu? E volta a polêmica envolvendo a venda do Pique, eles que vêm trazendo uma grande dúvida para nós, se o Palmeiras está mesmo quebrado, e essas confirmações de que o Penharol ainda está exigindo o pagamento da dívida, está preocupando aos muitos palmeirenses. E quero detalhar a todos que em relação a isso, a parte jurídica do clube está resolvendo tudo conforme manda a lei, mas o que fica no ar é a situação da parte financeira do clube, se de fato existe um drama grande por parte da diretoria, em relação às dívidas antigas, mas no momento não há nada confirmado do que foi descoberto através da auditoria contratada no ano passado, mas pelo jeito é algo muito sério e acreditem que isso tudo veio através da gestão Galiotti, que pode ter acertado muito nos seus últimos dois anos de mandato, mas de 2019 para trás não obteve muitos acertos e foram mais gastos do que retorno técnico em campo, e provavelmente a Leila deve estar esperando o momento certo para trazer os detalhes e vamos aguardar o desfecho disso, do porquê de estarem segurando tanto a grana, pois algum motivo sério deve ter, hein? Ô dona Leila, e aí? E o gol do Veiga dado ao Flaco Lopes chegou a boa hora e certamente o centroavante terá suas devidas chances novamente com a falta de gols do Rony e principalmente dos atacantes, pois o time precisa voltar a ter um centroavante de referência, assim como era lá atrás com Luiz Adriano, que até tinha seus problemas, mas fazia o mínimo que todo camisa 9 faz, que é o famoso pivô, e se for colocar no papel a meritocracia que o Abel tanto fala, e por esse gol, um argentino merece ter sua chance nessa próxima partida, e nessa disputa creio que grande parte da torcida enxerga o Flaco como um bom jogador, e o que falta para ele realmente são as oportunidades e principalmente a bola no pé, e de imaginar que se não fosse um erro de planejamento, o Merentiel estaria hoje aqui sendo fundamental para o nosso time, e que drama esse nosso, hein amigos? É só problema atrás do outro, ainda bem que temos pelo menos um treinador competente que faz coisas que muitos ainda assim duvidam. E após um gancho tomado de três partidas, quem novamente será julgado pelo STJD é o auxiliar João Martins, que está vendo de perto o resultado de sua pressão para cima da arbitragem, e dessa vez existe uma grande atenção por parte do clube, porque há a possibilidade dele pegar uma suspensão muito maior do que nessa última, e para não perder o ano, a comissão técnica que sempre batia na mesma tecla sobre melhorar a arbitragem, prometeu para a diretoria segurar mais sua pressão na beirada de campo, porque já está difícil demais de não termos o braço direito do comando técnico nas partidas. Imagine só se perdermos o Abel também nesse embalo todo, hein? Não é novidade para ninguém que os portugueses são visados desde que chegaram a Brasil, e o mais engraçado nisso é ver o Diniz, o Luxemburgo e companhia limitada fazendo de tudo e não levando absolutamente nada. Que situação mais triste é essa, hein? E para ficar pior do que está nesse nosso meio de campo, quem está passando por uma revisão agora é o Gabriel Menino que saiu de campo sentindo dores na virilha, e por mais que não seja algo sério, a comissão técnica não sonha em perder seus principais nomes nesse meio de semana, e tudo isso por causa da preparação especial que está sendo feita para as quartas e finais da Libertadores, inclusive o Picres e o Dudu que tinham tudo para estar em campo ontem. Só não foram relacionados por pequenos desgastes físicos para se evitar as lesões preocupantes, e o clube decidiu barrar essa participação deles ontem, e há torcedores que têm o pé atrás imenso com o menino por suas constantes oscilações. Mas pelo atual elenco que temos, ele ao lado do Zé Rafael, são os únicos que demonstram um resultado a mais em relação aos outros. E o Richard Rios que tinha tudo para ser protagonista até agora não vem demonstrando nada, e espero que isso seja apenas fase de adaptação, porque da maneira que a gente se empolgou no começo do ano não será nada bom ele decair ainda mais. E isso para desespero da gente, viu? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito amo esse nosso verdão em década campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. O que você está em nosso programa? A gente vai ser campeão! 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 Legenda Adriana Zanotto